Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento harmônico simples. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere duas situações em que dois pêndulos, A e B, de mesmo comprimento, oscilam livremente em um cenário isento de resistência do A. A esfera A tem o mesmo volume que a B. Todavia, por serem de materiais diferentes, a densidade de A é um terço da de B. Ambas são soltas na mesma altura e do repouso para iniciarem a oscilação. Com base na situação descrita, são feitas algumas afirmações. Primeiro, o período de oscilação de A é igual ao de B. Então, para responder essa alternativa, a gente tem que lembrar que o período de oscilação de um pêndulo simples é dado por T é igual a 2π L sobre G. L é o comprimento do fio e G é o campo gravitacional. Aí, ele fala o seguinte. O período de oscilação de A é igual ao período de oscilação de B? Verdadeiro. Mas verdadeiro por quê, bola? Porque, note pela figura, o comprimento do fio, o L de A, por exemplo, e aqui L de B, a gente sabe que L de A é igual a L de B. Se eles são iguais, então o período de oscilação vai ser igual. Bola mais a densidade é diferente, sim, mas a massa do corpo e o volume do corpo não vai influenciar no período. Entendeu? Vamos lá. A segunda, ela fala assim. A velocidade com que B passa pelo ponto mais baixo da trajetória é 3 vezes maior do que a velocidade que A passa pelo mesmo ponto. Cara, para responder essa questão, eu gosto de fazer a comparação entre a energia potencial e a energia cinética do sistema. A gente pode representar esse cara da seguinte maneira. Se você notar o movimento do pêndulo, quando ele está na posição 2 ou na posição 1, ele tem energia potencial máxima, porém a energia cinética é zero. Porque quando ele chega nos extremos, a sua velocidade é zero. Quando ele começa a descer, quando ele chega na posição 3, ou seja, no ponto mais baixo da trajetória, a sua velocidade é máxima. Porém, porém, a sua energia cinética, a sua energia potencial é zero. Então, se a gente fizer uma comparação considerando esse sistema, um sistema conservativo, eu posso dizer que toda a energia potencial vai ser transformada em uma energia cinética. Então, a gente pode pensar o quê? Energia potencial não é igual a mgh e energia cinética não é igual a mv² sobre 2. Se a gente simplificar as massas, eu sei que a velocidade é raiz quadrada de 2gh. E aí, o que ele falou? Que a velocidade de B passa pelo ponto mais baixo da sua trajetória com 3 vezes a velocidade de A. Cara, isso está falso. Bola, mas por que está falso? Veja bem, eles não são liberados da mesma altura, não é? A massa vai influenciar na minha velocidade? Não. Então, a velocidade que eles vão atingir o ponto mais baixo da trajetória é a mesma. Entendeu? Agora, a terceira, ela fala assim, a aceleração com que B passa pelo ponto mais baixo da trajetória é maior do que a de A nesse mesmo ponto. Cara, essa aqui, completamente falsa. Por quê? Porque eles vão sofrer a ação do campo gravitacional. E o campo gravitacional tem um valor constante. Ele não vai variar. Então, a gente pode dizer que essa aqui também está errada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.